Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus. Mas o tema da matéria de hoje, o tema da matéria de hoje é quem foi a mulher de Caim? Muitos crentes têm essa dúvida. Eu já encontrei muitas pessoas com essa dúvida. Seu professor, escuta, pastor Antônio, mas como que eu vou entender quem foi a mulher de Caim? Com quem ele se casou? Então, esse é o tema de hoje no nosso ponto História dos Hebreus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é um termo que aparece nos textos que fala sobre Caim. Então, eu vou pedir para a nossa editora colocar na tela o primeiro texto. Está em Gênesis capítulo 4, versículos 16 e 17. Vou pedir para ela colocar na tela para que você acompanhe, anote no seu bloquinho de rascunho e depois confira na sua Bíblia. Está bom? Diz assim o texto. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Então, um termo que você que está estudando, a senhora, o senhor que vem acompanhando, esse termo conheceu significa teve relação sexual. Você sabia disso? Pode ver que o mesmo termo aparece em Gênesis 4 e 1. Quando diz assim, eu vou pedir para a nossa editora colocar na tela, Gênesis 4 e 1, colocar esse slide na tela, que diz assim, E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. Está vendo? Conheceu? Adão já conhecia a Eva, já estava vivendo com ela. Foram expulsos juntos do paraíso. Então, o termo conheceu é, teve relação, ela engravidou e deu à luz. Então, esse é o primeiro termo que você, como estudante agora da palavra de Deus, como estudante de teologia, precisa aprender. Está certo? Então, conheceu aí não é, oi, muito prazer, tudo bem, como que você vai? Conheceu aí no contexto significa, teve relação, ela ficou grávida e gerou. Então, a primeira coisa que precisamos entender para aprender, quem foi a mulher de Caim. Muito bem. Agora, uma outra coisa importante. Você tem ideia de quantos anos Caim tinha quando matou Abel? Pergunto para você. Você tem ideia, já passou pela sua cabeça, você já imaginou quantos anos será que Caim tinha quando ele matou Abel? Vamos aprender isso aí também? Aí nós vamos pôr, pôr dedução. Então, veja. Gênesis, capítulo 4, versículo 25. Gênesis, capítulo 4, versículo 25. Vou pedir para a nossa editora colocar na tela para a gente esse slide, para que você acompanhe aí. Olha o que diz. Agora, deduza comigo. Você que é estudante da palavra de Deus, deduza comigo. Se ela disse, Eva falou, Deus me deu um outro filho, um outro filho, no lugar de Abel, que Caim matou, logo por dedução, não fazia muito tempo. Não fazia muito tempo. Porque se ela está falando, olha, Deus me deu outro filho, no lugar de Abel, que Caim matou, então ele nasce logo na sequência, essa criança. Ela fica grávida, lógico, triste, perdeu um filho, mas logo ela recupera, ou trau, sai daquela situação, fica grávida e tem outro filho. Tá certo? Muito bem. Então, não fazia muito tempo. Agora, eu quero que você abra sua Bíblia, se estiver aí na sua mão, se não tiver, não tem problema. Eu vou pedir para a nossa editora novamente colocar na tela Gênesis, capítulo 5, versículo 3. Gênesis, capítulo 5, versículo 3. Olha que interessante o texto. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o seu nome de sete. É o mesmo sete que está falando no texto anterior. Então, a pergunta, quantos anos tinha Caim quando matou Abel? Tá gostando da aula? Está aprendendo a palavra de Deus? Então, dá um like aí, compartilhe, compartilhe com o pessoal na rede, no Facebook, acesse o nosso site. É importante acessar o nosso site. Vou pedir para pôr na tela, é o www.icp.com.br www.icp.com.br Lá você encontra essa Bíblia, a Bíblia Apologética de Estudo. Você encontra também os nossos módulos, os módulos para você. Porque você está fazendo o curso, está pegando as aulas aí na internet, mas e o seu diploma? Como você vai receber o seu diploma? Como você vai provar que você estudou? Então, precisa ligar para a gente, precisa acessar o nosso site. Peça o material, lá tem tudo detalhado. Peça os DVDs. Peça os DVDs, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Entra em contato conosco. Eu não tenho dúvida disso. Que o seu ministério será abençoado, a sua família será abençoada, os seus amigos serão abençoados, porque o nosso Senhor Jesus ensinou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Tá bom? Então, acesse o nosso site e você vai encontrar tudo lá para ser abençoado. É o www.icp.com.br Estou indo embora, forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí E aí E aí E aí E aí